Nívia, recebo esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem! Hugo, recebo esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, devagarinho, sem assobios, podemos dar uma salva de palmas. Podem-se beijar. Podem-se beijar. Pai, do Filho e do Espírito Santo. 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 Pai, do Filho e do Espírito Santo.